Sai de baixo, oferecimento Sânio, nossa linha de som é muito mais. Mundial de Fórmula 1, grande prêmio da Bélgica, as feras do automobilismo voando baixo em Spa-Francorchã, um dos circuitos mais velozes da temporada. Grande prêmio da Bélgica, ao vivo, domingo, dia 25. Mundial de Fórmula 1, oferecimento McDonald's, com você no grande prêmio da Bélgica. Cerveja Antártica, mais bonita, mais gostosa, paixão nacional. Vandangos, quem escolhe seu salgadinho é você. Pepsi, a escolha da nova geração. E Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SILVER NETLAS, REPRESENTING BRAZIL